Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Uma ótima sexta-feira pra cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de todos, né? E que Deus abençoe o nosso mês de abril, né? Está acabando o março, graças a Deus, foi um mês abençoado pra todos nós e que o mês de abril venha com muita bênçãos, né? E muita paz. Então, é isso aí, gente, um ótimo dia, né? Bora lá, tô no trabalho, vamos trabalhar, né? Já estamos começando dias logo de manhã, né? Com muita fé e esperança, né? Que o nosso mês de abril vai ser um mês abençoado pra todos nós, né? E que Deus nos abençoe, cada dia mais, mais e mais, né? Então, é isso aí, gente, ó, vai lá, viu? Me siga no Instagram, é edilenepimenta, 988, tá bom? Bom dia, gente, tô aqui, ó, descascando as batatas. Vamos fazer uma sopa. Mas a sopa está pra janta, viu, gente? Não é agora pro almoço, não. E aí Vamos lá. Aqui se come muita batata cozida, pro almoço vai ser cenoura, batata e frango frito, o que eles gostam muito. Usa muito, muitas batatas e vou fazer uma sopinha pra de noite, que também eles comem muita sopa aqui. O nome já não é de costume, né? Aqui. 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 Lá não é igual. Lá não é igual. Lá não é igual. Lá não é igual. Colocar a cenoura. 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 Aio de óleo. Se usa muito a sopa. Aqui ó, tem aqui cenoura, batata, aqui o franguinho pra fritar, ó. Aio de óleo. 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 Obrigado.